Vou aproveitar que a gente está falando de doenças adrenais e vou pegar agora o gancho para a feocromocitoma, que não é tão comum quanto hiperaldosteronismo, mas é uma causa que deve ser lembrada quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica secundária. Como é que eu faço o rastreio, a pesquisa de feocromocitoma diante da suspeita clínica? A recomendação hoje é metanefrina, né? Feocromocitoma é um tumor da medula adrenal, ele secreta catecolaminas, né? Metanefrina, adrenalina, noradrenalina. As metanefrinas são metabólitos dessas catecolaminas, né? As recomendações são metanefrinas plasmáticas, mas o acesso a esse exame não é tão fácil. Então, na prática, se faz mais as urinárias, né? Então, metanefrina urinária ou metanefrina plasmática. Se tiver plasmática, plasmática. Se não tiver, urinária. A plasmática é mais sensível, né? Então, como teste de triagem, seria melhor. Então, deu negativo, você já fica mais tranquilo. E aí, muita gente tem aquele pensamento. Poxa, mas feocromocitoma não vai ser aquele paciente, né? Com cefaleia, palpitações, sudorese, pico hipertensivo. É o mínimo. É, a gente sabe que é o mínimo dos pacientes. A maioria vai ter aquela hipertensão crônica e difícil controle. É, e aí vai estar indicado se investigar. Se é uma hipertensão difícil controle, na verdade, se você está pensando em investigar a hiperaldo, acaba também querendo afastar a feo aí da história. Agora, claro, se você tiver os paroxismos clássicos, é o motivo de você investigar a feo. Mas não espere que vai existir feo só em quem tiver aquele quadro clínico de livro, né? Porque você pode estar adiante, na verdade, de uma hipertensão sustentada de difícil controle, até, às vezes, uma hipertensão episódica, mas que não tem necessariamente os paroxismos. E tem até paciente com feo que é normal tenso, né? Mas aí já sai do escopo aqui. Então, para quem está acompanhando a gente que trabalha no sistema único de saúde, vai conseguir fazer o rastreamento com metanefinas urinárias, provavelmente, né? E olha lá, depende do lugar onde está, qualquer serviço público. No privado, acho que metanefinas plasmáticas, o pessoal consegue ter acesso sem problema. Isso. Lembrar de não pedir tomografia. Isso aí a gente vê, até colega bom, assim, não endócrino, quer pesquisar lá hipertensão secundária, pede tomografia para ver adrenais. Então, isso aí vai ficar para um segundo momento em que você já teve o diagnóstico bioquímico do hiperaldo ou do feocromocitoma, né? É, e endócrino, a gente não pode pular passos. A gente tem que ter cuidado, porque pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, você só vai fazer uma tomografia para buscar lesão adrenal. Se você tiver nos exames de laboratórios e agensos hormonais, indício de lesão adrenal, de alguma causa adrenal para aquela hipertensão secundária. Porque você pode achar um incidente aloma, que é relativamente comum na população, e vai acabar ali guiando a sua investigação, vai causar também um estresse. O paciente vai dizer, estou com um tumole na minha adrenal. É, não, eu estava brincando isso hoje de manhã, exatamente com aquela paciente lá da hipoglicemia. Quando você vai... E aí é uma recomendação que a gente faz para o pessoal de seguir a ordem da investigação, porque se você pula uma etapa no meio, você acaba pedindo mais 5, 6, 7, 8 exames desnecessários, e que você vai implicar num gasto para o paciente. Então, vamos falar hoje em dia dessa história de plano de saúde, mas a gente tem que trabalhar também com quem não tem plano de saúde, né? Então, assim, e com quem eventualmente tem ali um exame que não é coberto. Então, você vai criar hipóteses desnecessárias e submeter paciente a estresse desnecessariamente. Isso, fora que às vezes ele pode fazer tudo, mas ele vai ficar estraçado com algo que não precisa. E isso segue a ordem da investigação correta, que vale mais a pena, né? A chance de erro diminui. Com certeza. Seguindo com o adrenal, quando eu devo pensar em síndrome de Cushing como causa da hipertensão arterial secundária? Síndrome de Cushing tem uma característica clínica bem exuberante, né? Na maioria, assim, que a gente vê no livro, né? Aquele paciente que tem aquela face de lua cheia, obesidade centrípeta, fraqueza proximal, estrias, violáceas, grossas, né? Então, assim, quando a gente se depara com um paciente de Cushing, a gente vê ele e ele está ali, e aí, então, lá vem, né? Aquele paciente que você já sabe o que é. Só que a gente tem que lembrar que a maioria desses pacientes, boa parte dos pacientes, não vai entrar nessa característica tão florida. Agora, se a gente está falando de Cushing como causa de hipertensão, geralmente o Cushing que vai ser a causa da hipertensão vai ser um Cushing clínico. Então, ele vai ter esse quadro clínico mais florido, né? É muito improvável você ter um Cushing cíclico, um Cushing subclínico como causa de uma hipertensão, de fisicontrole, né? De fisicontrole, alguma coisa, né? Então, assim, não entra nesse cenário, né? A gente tem muito caso de Cushing. Às vezes, por exemplo, como a gente falou, no incidente a loma, que é um negócio que vai flagrar ali um examezinho alterado, que às vezes você nem vai fazer nada, vai só acompanhar, porque não vale a pena, não tem tanta repercussão clínica. Então, o Cushing que chega a ser hipertenso mais grave, geralmente vai ter característica clínica de Cushing, né? É, exatamente. Por que isso vai ocorrer? Porque tem um excesso de cortisol muito importante. Isso. Que vai ali nos receptores da aldosterona nos rins, competir com a aldosterona. Isso. E aí vai estimular o receptor da aldosterona, vai causar uma hipertensão que muitas vezes pode vir associada com hipocalemia. Isso. Então, cuidado para não achar que é um hiperaldo, né? Esse paciente tem cara de Cushing, todos aqueles estigmas, principalmente os mais específicos, como estias violáceas, como fraqueza muscular proximal, você não vai achar que ele tem também no hiperaldo. Claro que pode haver com a secreção, mas a primeira hipótese não é essa. Realmente, o excesso de cortisol, ele vai agir como se fosse um mineralocorticoide por ocupar o receptor da aldosterona. É, a gente lembra que tem uma enzimazinha lá, né? Que degrada o cortisol para ele não fazer efeito no receptor da aldosterona. Enquanto existe cortisol demais, ele vence a enzima. Ele supera a capacidade de degradação, né? Vale lembrar, né, Eric, que a gente viu um paciente semana passada com Cushing muito florido, tudo para cima de Cushing. E aí, assim, eventualmente ali gera um caso onde você teria que avaliar as duas coisas, porque você, no rastreio, achou uma massa adrenal grande, achou alguma coisa assim. Então, ali vale você fazer realmente a avaliação de cosecreção, porque quando você vai pensar em cassinoma, não, mas assim, se você está numa investigação... Era uma lesão de 12 centímetros. É, uma investigação inicial não precisaria dessa coisa. E só o pessoal de casa entender, dizendo, gente, eles pularam a etapa e pediram o exame de imagem, o que foi isso? Na verdade, o paciente vai fazer um ultrassom abdominal por causa de uma enzima hepática alterada, e aí achou a massa adrenal no ultrassom coincidente. E no ultrassom era 5, quando foi fazer a tomografia era 12. Aí a gente já pensou, afastou o fel, porque vai que era um fel produzido, enfim. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo, clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.